Fala, meus queridos e amados seguidores! Tudo bem com vocês? Lorena, você está bem? Eu estou ótima! Guilherme, você está bem? Sim! Beleza! Guilherme está chupando laranja como se não estivesse amanhã. Escuta só! Hoje eu vim aqui trazer uma receita para vocês de um bolo zebra, amor, que é lindo, né? E não vai dar zebra, né? Não vai dar zebra, é super fácil, lindo e saboroso, é uma delícia, gente, tá bom? Então, para você que quer conferir essa receita, não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho para você receber notificação sempre que eu te postar um vídeo. Não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar o nosso canal e vamos trabalhar! Bem, cadê a farinha? Aqui! Calma! Então vamos lá, pessoal, iniciar hoje uma receita de bolo zebra, amor! Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo, é só abrir o box de informação, está tudo especificado. Então, bem, vem cá! Bem, antes, baixei a porta lá que estava me incomodando, a porta ficou aberta. Opa! Obrigado, Lorena! Por nada, obrigado a você! Vem cá, querida! Para fazer essa receita eu vou utilizar duas xícaras e meia de farinha de trigo, duas xícaras de açúcar, três quartos de xícara de óleo, uma xícara de leite, três ovos. Aqui eu tenho meia xícara de chocolate de 32%, se for usar 50% ou 100%, só diminui um pouquinho, senão ele vai ficar muito forte. Tem gente que gosta, né amor? É! Mas a maioria eu acho que não gosta, tá bom? Então vamos lá, aqui uma colher de sopa de fermento em pó. Também, muito simples essa receita, bem facinha, não tem segredo. Primeiro eu vou adicionar aqui os ovos, açúcar, óleo, misturo bem. Misturou, adiciono aqui leite, mistura mais um pouquinho. Agora eu venho com a farinha de trigo, duas xícaras e meia, mistura. Sem bater muito, só para misturar, né? Só para misturar. Agora bem, já coloca aqui o fermento também, tá bom? Ok. Já entra ali com o fermento. Então a base do nosso bolo já está pronta, tá bom? Que é o bolo branco. Agora eu vou separar essa massa aqui em duas partes, para a gente fazer a parte de chocolate. Então, ó, aí, beleza? Beleza. Essa aqui vai ser a parte branca e aqui eu vou colocar o nosso chocolate. Mistura. Lembrando que esse processo não pode demorar muito porque já tem fermento na massa, né? Bem lembrado, isso mesmo, não pode demorar muito, tá? É rapidinho, misturou aqui e a gente já vai começar a montagem. A forma podia dar forma antes. Essa forma aí tem 25 cm de diâmetro. Tá untada? Tá untada e enfarinhada. Agora o segredo é vai pingando a massa, intercalando uma com a outra, sempre aqui no meio, ok? Ó, ó, e vamos fazer até a massa acabar. Ok. Ok, Bem, vamos lá, simbora. Ó, finalizou. Acho que vai dar mais uma concha só de chocolate. Acho que aí tá bom. Ok. Fechou? Fechou. Então, ó, simplesinho, né, gente? Fechou. Meu forno já tá pré-aquecido 180 graus, 35 minutos, 40, faz o teste com a faquinha, se sai sequinho, tá bom. Vamos lá, então, Bem? Simbora. Simbora, forno. Nossa, tá lindo de viver isso aqui. Lindo, lindo. Beleza, Bem? Beleza. Então, chega perto aqui, ó, já passei uma faquinha, ficou bem assadinho, o tamanho da forma é certinho para essa quantidade de massa, né, para esse bolo. Vou virar aqui, nessa bailarina aqui, Uau! Lindo, 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 esse pedacinho aqui. Hum, vai ver. Agora vou virar aqui. Show de vôlei! Show de vôlei? Olha, Bem, vamos agora ver se deu certo? Claro. Acho que é do meio bem assadinho, bem bacaninha. Nossa, eu adoro essa casquinha. Pois é, é vida mesmo. Nossa, fica um pedação, né? Pois é. Nossa, que lindo, perfeito. Perfeitinho. Perfeitinho. Lindeza de bolo, né? Vamos experimentar? Vamos experimentar, Lolina. Vamos experimentar, olha que lindo. Lindo, né? Lindo. Simbora? Simbora. Tirar uma foto primeiro? Foto, foto. Vamos lá, já volto com vocês, peraí, peraí, peraí. Vem cá, Bem, então chega pertinho para a gente experimentar, ó. Quero mostrar para vocês, ó a fofura desse bolo, ó. Tá bonito, hein? Ó. Olha que delícia, bem. Lindo. Bonito, né? Vamos experimentar, porque ficou gostoso. Eu acho que ficou delicioso, não tem nem o que falar, né? Vem cá, Tudo de bom. Bom, amor? Tudo de bom. 100%. Um bolinho top, para você fazer um cafezinho. Vai agradar a galera, né? Vai. Ela fala, nossa, como é que você fez esse bolo? Hum. Aí você indica canal Receitas de Pai. É, eu não gosto, hein? Terim. Show de bola, Bem? Show de bola, Bem. Muito bom, muito bonito. Parabéns a todos os envolvidos. Hum, hum. Muito bom mesmo. Então, gente, se gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, estamos por lá também, tá bom? Quero agradecer a vocês, um grande beijo pra todo mundo Vem com Deus e até o próximo vídeo Tchau pra todo mundo